Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me liga mais tarde, vou adorar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar